Olá, pessoal! Venho falar para vocês sobre o rastreamento de infecções sexualmente transmissíveis. Todas as pessoas com vida sexual ativa acima de 15 anos devem fazer o rastreamento para HIV e sífilis pelo menos de ano em ano, ou seja, uma vez por ano. E também devem fazer o rastreamento para hepatite C pelo menos uma vez na vida e para hepatite B, para aquelas pessoas que nunca receberam a vacina. E é muito importante observar que algumas populações, algumas pessoas, dependendo de comportamentos, pessoas que estão privadas de liberdade, elas podem ter essa frequência reduzida. Então é muito importante você conversar com sua equipe de saúde para ficar atento e fazer o rastreamento dessas doenças que são silenciosas e precisam ser diagnosticadas precocemente. Cuide da sua saúde e fique bem!